Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLD GAMERS Galera, vamos lá, mais um jogo aqui Esse é o Saints Row The Third Remastered, galera Vamos cortar aqui as impas, porque a gente quer ver ele rodando no Xbox Series S, né galera? Vamos dar continuidade aqui aos testes Vamos começar na loucura aqui, Jhote, tiroteio pra todo lado Lembrando que ele está no modo performance, tá galera? E infelizmente ele não tem legendas, cara Esse jogo pra ser perfeito só fala que ele tem legenda, porque é muito bom, cara Adoro esse The Third, pra mim é o melhor deles, cara Até pelo menos saiu o novo, né? Galera, ontem eu tentei gravar duas vezes o gameplay, as duas vezes eu não consegui gravar Porque mesmo gravando o gameplay no OpenGive, né, no console Você tem que deixar espaço livre no SSD e eu não sabia Abre, filho Tá vendo o pessoal que compra pelo meu link no Enable, tem uma galera que já fez a pré-compra do Saints Row Novo, deu uma inveja boa dessas pessoas Queria eu poder pegar a galera, tô ansioso Olha o que é isso, essa daqui Tô louco pra jogar esse novo, vai ser bem legal Eu pedi pra produtora, mas provavelmente não vou mandar Eles mandam pra canais maiores Ai, matei o refém Nossa, que hora pra carregar, né? Muito bem Cara, esse jogo envelheceu bem demais, galera Se você tem um Xbox Series S ou X Pega, porque vale muito a pena, galera Ele tá em promoção essa semana, se você estiver vendo o vídeo no lançamento Provavelmente essas melhorias aqui, 64, redução maior também tem no Playstation 5, tá, galera? Não é exclusividade do box, não Eu gravo esse começo aqui, galera, porque é a parte mais movimentada, né? Faz o jogo inteiro movimentado Não, esse começo é bem legal até a hora do helicóptero ali Vou tentar fazer até a partida Caramba! Agora o Saints Row com as polêmicas por trás do GTA 6, né? Se vocês se confirmarem É agora que o Saints Row podia reinar, né, galera? Pegar o posto do GTA O primeiro Saints Row, ele era bem sério Os segundos já era mais ou menos Eu ia mais pro lado da zoeira Esse aqui é uma zoeira, mas ele era aquela zoeira mixada, né? Fica legal Mas o quarto em diante, aí eu já achei que perdeu a graça Os caras perderam muito a mão Espero que eles tenham... Conseguido de volta, né? Se alinhar a zoeira com o gameplay divertido, com a história e tudo Vamos ver, galera, vamos ver Vamos ver se vai substituir o posto desse aqui Galera, provavelmente aquele tá rodando 1080, 60, tá? Dá pra você colocar no modo qualidade Aí ele ficar acho que 1440 a 30 Eu prefiro sinceramente esse modo Eu privilegiar os 60 quadros Eu acho mais legal, galera Tinha um inscrito, até comentou esses dias, galera Comentei nas outras duas vezes que eu gravei Ele comentou assim, ele tava chateado que o... Que o... Ele falou assim, ah, pegamos um... Que pena que a gente pegue um videogame de nova geração Pra jogar jogos da geração anterior com melhoras, né? Com melhorias Eu já pensei diferente, ou pelo menos, sei lá, eu acho que eu enxergo o copo mais cheio Do que mais vazio Porque pra mim, assim, cara Eu acho que é um bônus você ter um console acessível Num preço acessível, entre aspas, né? Essa é acho que a primeira geração que a gente consegue um console De nova geração Num preço acessível Porque normalmente Você pega, por exemplo, o Play 3 Quando chegou a 7 mil reais Quem lembra lá do preço da americana E essa deve ser uma das primeiras vezes que a gente consegue Um console pros dois públicos, né? Pra quem tem condições Ou vai de Series X ou vai de Play 5 E pra quem só quer ir pra nova geração Mas ainda não tem muita grana E consegue ali, tipo Mesmo que parcelando, que é o meu caso Ir pra nova geração com o Xbox Series S Sabendo das limitações dele A Microsoft te proporciona isso Eu queria muito, galera Também que a Sony, né? Fizesse, eu acho que ainda dá tempo de Bolar um Playstation com um pouco menos de poder Sem leitor, né? Mas acho que ela não tem esse foco, né? Mas voltando ao que ele falou, galera Eu acho legal o console, ele Te proporcionar isso, sabe? Ele roda jogos da nova geração bem Acho que o exemplo mais claro O que a gente tem É o... O Bright Memory Infinity Que tem vídeo no canal Que ele roda lindamente, cara E ele é totalmente next-gen, né? E a gente vai ter próximos jogos aí pra gente testar mesmo, né? Os próximos jogos que vem ano que vem A gente já vai testar mesmo Mas eu sinceramente, eu confio nesse hardware Sabe? Pelo tempo, pelo conhecimento que eu tenho de hardware E pelo que eu estudei esse console aqui Eu acho que, cara Eu acho que ele vai dar conta, sabe? Eu acho que ele vai até o final da geração tranquilo Talvez ele não consiga tanto rendimento Mas é uma coisa que eu falo sempre, galera Eu comento... Eu e o AG O... Aliado dos gamers, né? Meu amigo AG, Isaías A gente conversa muito sobre isso, né? Como eu tenho um pouco mais de conhecimento na área de hardware A gente fica falando sobre isso E eu penso assim, cara Porque ele tem medo do videogame não chegar até o final da geração Entre aspas, né? Não chegar com um bom rendimento Mas eu penso assim, pessoal É... O Xbox One Ele já entrou defasado Ai, eu tô acertando Ele já entrou defasado no lançamento, sabe? Até defasado no Play 3 Que ele era... Até o Play 4, desculpa Ele era inferior ao Play 4 E mesmo assim ele se segurou, né? Você pode ver que tem uns jogos assim Tipo Assassin's Creed Valhalla Que ele não roda tão bem E outros exemplos Mas nem por isso ele deixa de rodar Mas nesse caso aqui A gente teve os consoles Eles já vieram com tudo de melhor Já vieram com o SSD com velocidade alta O Play 5 com o SSD PC 5.0 O do Xbox, se eu não me engano Do Series De ambos, tá, galera? Se eu não me engano é... PCI Express, acho que é 3.0 Ou no máximo 4.0 Ele não é 5.0 igual ao Play Mas enfim, galera Já veio com SSD Já veio com muita memória RAM Que já é... GDDR Ou seja, ele não veio defasado Então vocês terem uma ideia O... O Xbox One veio, se eu não me engano Com 512 de vídeo Na época que as placas de vídeo Tão 4 gigas Então quer dizer A gente não tem ele tão defasado hoje Então pra mim Ele vai encarar a geração inteira Numa boa, sabe? Tipo... E é o que eu falo, né? Eu falo assim Ah, mas tem produtora que... O AG fala muito isso Ah, mas e se as produtoras relaxarem? Cara, a produtora Como ela programa em x86 Ela vai fazer o jogo pro PC Na mesma base praticamente Dos consoles Só que pra consoles Ela tem que fazer o que? Três programações Uma pro Play 5 Uma pro Xbox Series X E uma pro S, né? Mas pensa Ela ao mesmo tempo, cara Quando ela vai fazer uma placa de vídeo São, sei lá Mais de 50 modelos diferentes É Radeon É... É... GeForce E detalhes Você tem desde a placa de vídeo de entrada Ali uma RX 550 Uma 6400 Da Radeon Até uma... Uma 3090 3080 Então quer dizer Os caras Eles tem que pensar em tudo Na hora de fazer o jogo Não adianta você fazer uma Que nem um Crysis Quando foi lançado Ele só rodava em PC da NASA Conclusão A Crytek quase quebrou, cara Por quê? Porque eles tem que fazer um jogo Que seja otimizado Então pro videogame É mais fácil eles trabalharem com isso, né? Com as três configurações Se eles quiserem atingir mais público Só um atitude de curiosidade, galera Eu conversei com o pessoal Da... Da... Da Tag Games Que é uma loja aqui de São Paulo, né? Da... Tem canal, tudo Principalmente o menino da... Da parte técnica lá Do Tantos lá Que ele é muito gente boa Tem uns vídeos bem interessantes E é o que ele fala... O que o pessoal fala lá Cara, tá feinando mais ou menos Pra cada... Dez consoles vendidos Oito são Series S E dois Series X Quer dizer, ele tá tendo uma saída enorme Isso é mundial Tá todo mundo abraçando o Series S Então lógico que as... As empresas vão abraçar também, né? As produtoras Mas enfim, galera Isso é um comentário pra outro vídeo Enquanto eu tava mostrando gameplay pra vocês Vocês viram que ele rodou 64 perfeito, né? Quero que vocês comentem aqui O que vocês acharam do rendimento do jogo Vocês concordam? Discordam? Acho que ele vai até o final? Então é isso aí, pessoal Eu vou finalizando por aqui Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos Old Gamers Transcrição e Legendas por Quintena Coelho